Vamos começar? A gente já criou um bordão, né? Oi, gente! Aqui eles bem mandam ver, velho. Oi, gente! Voltei! Esse é o meu canal, Barbariz. Hoje eu tô aqui com o meu amigo dele, Maciel, do Mondafooks. Ó, tá aqui. Se vocês esquecerem o nome do meu canal, tá? Só olhar aqui na minha cabeça, que tá aqui bem claro, bem óbvio. Vem fazer propaganda dele e não vai falar nada. Vem fazer propaganda. Se você não gostar, bota a caixa preta. Mentira, não bota a caixa preta, pelo amor de Deus. Na frente, só tá bom. Então, hoje o Thule vai apresentar pra gente um frappé de coco. Um frappé de coco sensacional, maravilhoso, que eu estou sedento por ele há muito tempo. A gente vai usar aqui coco, leite condensado sem lactose, leite de coco. E leite sem lactose pode ser qualquer um, pode ser leite de amêndoas, leite de amêndoas fica muito bom. Mas e aí, Thule? A gente vai usar que tipo de leite nessa receita? Então, eu escolhi um leite, óbvio que sem lactose, né? Eu escolhi o de soja e sabor baunilha, que é maravilhoso, ele tá em textura muito boa. Mas a gente pode usar outro tipo de leite? Cara, dá pra usar. Dá pra usar o de amêndoas, que é muito gostoso. Você já tomou? Muito bom, maravilhoso. Dá pra usar o de soja normal ou o leite sem lactose normal. Então, gente, só pra lembrar, a gente vai usar coco ralado, leite condensado. Leite de coco? Leite de coco é bom? É, pedrinha de gelo, que tem umas 8 pedrinhas de gelo. E o leite de soja, que é de? De palmilha. De palmilha. O leite condensado, gente. Vamos lá, porque, né? Ó, mega básico, mega rápido. Ai, meu Deus, não vou quebrar isso. Eu juro que eu não vou quebrar isso. Olha, 500 milhões de reais que tem. É, imagina. Ó, cuidado nessa parte que é muito difícil. Complicado. Ó, 200 ml do leite. Se você quiser aumentar a receita também, pode. O leite de coco, o leite condensado sem lactose. Ai, eu amo o leite condensado, gente. Pode botar. E o coco, coco. Pode jogar o leite? Pode, pode jogar. Tá vendo? Só jogar tudo mesmo. Muito difícil, gente. Uma receita ultra complicada. É, dessa receita aqui, dá pra você também substituir o... Em vez de você fazer de coco, você usar cacau e blueberry e bater. Fica maravilhoso também. Foi, Brasil! Está pronto! Essa receita é muito difícil! Gatamos! Ai, meu Deus. Vai, você serve! Ai, não. Já tô fazendo errado. Isso. Eu não sei servir frappé de coco. Frappé de coco, reprovado no frappé. Aqui ó, a gente pega um coquinho ralado, entendeu gente? E joga em cima pra dar aquela deparação. Aquela. Isso vai dar merda. Não, até que não deu não. Só tá me reprovando, hein? Vou dispensar daqui. Achei que ia acabar o coco todo. Ai, bota mais coco aqui. Eu amo coco. Então vamos lá. Cheers, bitches. Vai e bate assim, torna tudo. Gente, tá maravilhoso. Sério. Tá bafo. Tá bafo, nossa. Então, gente, essa foi a receita do Túlio. Se inscrevam no canal dele. Dê um likezinho nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.